Salve, salve galera, e aí? Só fazendo uma correção aqui, né? Só fazendo uma correção aqui, né? Que... Falei em Roger Kettys, não tem nada a ver em Roger Kettys, tá? Não tem nada a ver em Roger Kettys, tá? É o Gabriel Neves, né? Que... O time nacional lá, né? Nacional do Uruguai do Libero, aí o... Gabriel Neves pode vir pro São Paulo de graça, tá? Só uma correção, tá? Naquele vídeo que eu fiz, tá? Pra quem não viu, vai lá, tá? Com a correção eu deixo o card aqui, tá? E... E aí, vocês vão lá ver, tá? Ou... Entra lá, né? No... No meu... Canal, né? Diago Xavier, sou tricolor, tá bom? Bom, falando agora... Sobre o Tite, né? Sobre a seleção brasileira, né? O Tite contrata o Hulk e o Miranda, né? O Hulk do ator de comideiro e o Miranda. É... 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 Esses... Os dois times, não vai... Né? Não vai... Jogar esses 14 dias, né? Né? Não vai jogar... Jogar, né? Mas... É... Os jogadores não vão ter descanso, né? Não vão ter descanso, né? Não vão ter descanso, né? É... O projeto de ter ainda do lado da seleção, né? É... É... Aquele... Tite lá... Né? Chamou... O... Tô torcendo pra seleção não ir pra Copa do Mundo, véi. Tô torcendo, tá? Tô torcendo pra seleção brasileira não ir pra Copa do Mundo, tá? Eu tô torcendo demais, tá? Eu quero ver a cara do Tite, tá? Contratou o Miranda, e aí... É... É... E aí... É... O cara não vai ter... Vai fazer falta pro São Paulo que ele sabe, né? Ao contrário do... Do... Batuqueiro, né? A tanta olímpica, né? Ao contrário dele, né? O Miranda sabe fazer... Jogar bem no São Paulo, né? Sabe... Da assistência, sabe fazer jogada. Já o Daniel Alves, não, né? Deu pra ver, né? A diferença. Então... É... Lógico, o Miranda vai... Fazer muita falta, né? No nosso tricolor, né? É... É... E com certeza vai... Né? O... 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 O crespo, não tem que colocar, vai colocar... Né? O... 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 Gomes ou Igor Vinícius em campo, tá? Eu prefiro o Arejuela, tá? Muito melhor do que Daniel Alves e Vitor Bueno, tá? Eu prefiro. Pelo menos ele tenta, né? O Arejuela, tá? Então, é isso. Eu não sei o que pode acontecer, né? Miranda vai fazer falta assim, né? No sistema defensivo ali, porque, né? Também nos contra-ataques também, né? Vai fazer muita falta. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aqui, rápido, né? Falando sobre, né? O nosso tricolor polista, né? Sobre a seleção brasileira, né? E amanhã eu vou postar esse vídeo, né? Amanhã eu vou postar esse vídeo, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like aí, qualquer coisa, né? E se você tá de boia, já vai deixando seu joinha, tá? Se inscreve aí no canal, aperta os sininhos de notificações, tá? Compartilha esse vídeo pra algum amigo ou amiga, né? Se você não é inscrito, se inscreva. O seu obrigado pra quem já é inscrito. Mas se você não é inscrito, se inscreva, tá? Deixa um like aí, tá? Um like, tá? Deixa um degusta, tá? Um gostei, tá? E é isso aí. Espero que vocês curtam aí, tá? Esse vídeo aí. Mais um vídeo aí que vou postar amanhã, tá bom, galera? Tá? É isso. Boa noite, né? E se vocês verem de manhã, amanhã, bom dia. E se verem amanhã tarde, boa tarde. Valeu. Valeu. Até o próximo vídeo. E falou. Até mais. Tchau, tchau, galera. Até mais. É isso aí.